Então assim ó, eu vou começar já tirando o band-aid já bem rápido. O homem ele não tem o direito de não ser pai, tá? Eu já percebi isso lá em 2011, quando tava tendo aquela campanha da Mulheres contra o Feminismo, que elas simplesmente pegavam um cartaz, escreviam uma frase genérica e faziam uma selfie só pra pagar de não feminista pra conseguir atrair homem, tá? E naquela época tava tendo um debate aqui no Brasil, de novo, né? O debate da legalização do aborto. E eu acho que na época era por causa dos anencefalos, alguma coisa assim. E muita gente falou que, olha, se a gente vai ter, a mulher vai ter o direito de abortar a criança, de matar a criança, o homem tem que ter o direito de não assumir. E quando alguém citava isso, não tinha conversa. Era aquela ideia de que o homem não pode abrir mão da sua responsabilidade e tudo mais. E nesse artigo a gente vai ver a hipocrisia. E assim, ó, primeiro detalhe, né? Se o cara é doador, a identidade dele tinha que ser protegida. Isso já não foi protegido. E a parte da gravidez, quando acontece contra, sem a vontade do homem, a questão é a seguinte, a mulher tem mais de meia dúzia de contraceptivos. A mulher, ela pode muito bem enrolar um cara. Então, assim que nem eu disse, se não quer ter filho, faz vasectomia. Não fica na mão de uma mulher, assume a responsabilidade pela tua reprodução, já que o Estado tá contra ti. E a mulher vai querer essa responsabilidade só pra ela. E depois ela ainda vai querer o teu dinheiro. E a outra coisa que eu quero dizer nesse vídeo é o seguinte, não doe esperma, tá? Deixa os bancos de esperma falirem, dane-se, porque a questão é a seguinte, o governo, ele não tá protegendo nem o teu anonimato quando tu faz uma doação num banco de esperma, tá? E o próximo passo, além disso, é quererem, além de não proteger o teu anonimato, se a mulher passar necessidade, a mulher que engravidou com a tua doação, e ela for pro governo pedir auxílio do governo, o governo vai dizer, não, tu tem que sustentar. Mesmo tu não tendo tido nenhum relacionamento com a mulher, tu não fez sexo com ela, tu não engravidou, tu doou esperma pra tentar ajudar. É por isso que muita gente no canal, na sessão de comentários do canal, fala que tu não tem nem que tentar ajudar a mulher. E tá certo. Isso daí me lembra lá em 2011, que tava tendo uns diálogos do A Voice for Men com a Erin Pizzey, que é uma mulher já idosa, antifeminista, desde a segunda onda feminista, porque ela reconheceu que ela tinha uma posição de privilégio. Ela tava em casa cuidando dos filhos, enquanto marida tinha que trabalhar e sustentar tudo. Então, na década de 60, ela já viu que o feminismo era a bravaquice. E daí, quando falaram pra ela o seguinte, que nos Estados Unidos, os bancos de esperma estavam falindo, estavam fechando, porque os homens estavam decidindo não doar mais esperma, a Erin Pizzey, ela falou, genial! Ela falou, os homens, eles têm que fazer isso. Porque as mulheres passaram décadas falando aquela frase célebre, que a mulher precisa de um homem da mesma forma que um peixe precisa de uma bicicleta. Então, ela falou que se as mulheres estão dizendo abertamente que não precisam de homens, os homens também têm que dizer abertamente que não precisa de mulher e não têm que ajudar a mulher.